Música Muito bem, começando mais um programa Arena do Esporte aqui pela Nova TV Aqui comigo sempre ele, Cláudio Amigão Que no final de semana foi viajar Tem uma folguinha da TV, é verdade né Tudo bem, Cláudio Tudo bem, Magno É, final de semana, final de semana aí prolongado, santo Foi viajar, ver os amigos, os parentes Três aniversários, né Espaço de oração também, que é uma semana, final de semana santo, é importante Olha o que eu dei Epa, quem te deu esse chocolate aqui? Cláudio Amigão, Cláudio Amigão É isso aí, gente Olha o que Cláudio deu pra gente, ó Olha só, não vou mostrar a marca não, mas Então tu faz A gente tem que trazer, né Porque aqui o programa é assim, né É uma família, a gente também No final de semana eu estive com a minha família Foi um final de semana abençoado Mas aqui no programa também nós temos a nossa segunda família Então a gente acaba presenteando também os nossos amigos Beleza, né Cláudio? Pra justificar a sua ausência no final de semana Você traz chocolate pra agradar a gente, né? Exatamente Você é muito esperto, né Cláudio? É isso aí, o amigo É amigo, família, a gente tem um carinho especial Você comeu bastante ovo? Rapaz, bombom, ovo, canjica Mas o melhor de tudo Foi o ovo? Não Os ovos? Não, não Foi a reunião A comunhão entre os parentes, os amigos Foi um final de semana muito especial Espero que vocês aí, telespectadores Tenham tido também esse momento de reflexão Com certeza De amor e carinho em casa Com seus entes queridos e amigos Agora, eu gosto muito de polêmica E Marcos Miranda Falando em polêmica Marcos Miranda Técnico, né? Do Guerreirinhos do Fluminense De Nova Friburgo Marcos Miranda, toma pra você É sério? Não te dei nada mesmo? É sério? É, ué Ó, não é só porque tá no programa não Vou levar mesmo, tá? Não vem fazer mesmo Porque se eu não dar nada é pra ninguém Tá me dando? Ó Não, não vou devolver depois não Acabou Marquinho, você merece Você merece pelo trabalho Inclusive, Cláudio Mas ele tá terceirizando o presente Terceirizando o presente Ninguém o presente deu o presente Terceirizou o presente Inclusive, Cláudio As coisas melhoraram muito depois de vir pra cá Porque eu sou Eu sou frequento aqui bem mais tempo que você Quando eu vim aqui, antigamente Não tinha nem água, cara Não tinha nem água Hoje, eu fui lá, tinha broa Na realidade Manteiga de primeira qualidade Café Entendeu? Pão doce Banana Eu fiquei bolado hoje Não, você ficou bolado Não, isso aí era antes Só tinha um café da manhã especial Sabe pra quem? Pra Jailson da SAF Esse povo assim, né? Quando o Marcio, Jailson e a Rácia Os patrocinadores, né? Quando você chegar, ganhar Então, agora Cláudio Aí Depois Não, a diretoria aqui é forte Mudou bastante Parabéns Pra melhor, né? Com certeza Marcos Brando, você comeu Ovo de páscoa? Não E sem ser de páscoa? Também não É Não liguei muito O que ele falou foi importante A reunião em família O almoço Em família Mas tinha um bacalhauzinho É Tinha um bacalhau, né? Tinha uma essência de bacalhau Porque o bacalhau tá muito caro Teve bacalhau, teve tudo Tinha um bacalhau É verdade Pedacinho No meio da batata Do pimentão Beleza, então Marcos Miranda Guerreirinho do Fluminense Na Copa Noroeste, né? E jogo sábado, é isso? É, nesse sábado nós jogamos em São Miguel Né? Bom jardim Porque Um jogo tinha que ser lá Porque o Sub-15 do Do Guerreirinho Nós não temos Não tem Não temos Aí o O São Miguel representa O São Miguel representa Né? Nós jogamos contra o Santa Maria Magdalena No Sub-11, 13 e o 15, né? E como é que foi? No Sub-11 No Sub-11 nós Ganhamos bem No Sub-13 nós ganhamos também De 5x1 Entendeu? Já tá classificado as duas categorias Pra próxima fase É No Sub-13 que eu acho que a gente vai ter Uma dificuldade boa Nas quartas de final Que nós perdemos O Um dos nossos destaques, né? E vai fazer muita falta ele Normalmente ele arma a jogada E faz gol, né? É um garoto chamado Bernardo Stutz É ali de banquete Ele joga no meio, é isso? Ele joga de meio esquerda Ele faz falta no jogador Faz falta Porque nessa idade É um garoto muito bom Até profissional, né? Um cara muito bom E às vezes desequilibra um jogo, né? E nessa idade, então Faz mais diferença ainda É O Marcos E a Copa tá sendo bastante disputada Nessa Copa Noroeste, né? Não tem jogo fácil São, são doze times, né? É Na outra chave lá também tá bem disputado, né? Pra gente acabou A gente folga Semana que vem a gente folga Mas tem mais uma rodada, né? Daqui a uns treze dias Aí são as quartas de final Mas tem que fazer lá o chaveamento lá Que eu nem sei como que é, né? O Léo que vê lá pelo critério lá E provavelmente a gente vai jogar fora Num campo neutro Não sei Talvez em Itaucara Uma coisa assim Contra um time lá de Miracena São Fidelis Até Itaperuna Tem time de Itaperuna É terra quente, né, Claudio? E o Marcos Miranda é ousado, né? Pegar um time De Nova Fiburgo Uma escolinha de futebol E já colocar na Copa Noroeste E nem é a primeira vez, né? É sempre uma dificuldade Você deslocar, né? O time, os garotos Daqui pra uma outra cidade Tem um custo Nós estamos lidando com jovens, menores, não é? Mas é sempre um desafio Como a gente já disse aqui em outros programas Um desafio bom, né? Tá formando jogadores, pessoas E tem sido um sucesso o projeto, né? A campanha que o Guerreirinhos tem feito As parcerias O seu projeto tem sido um sucesso, né? Ano passado nós podemos Estar lá nas finais, semifinais E ver o sucesso É, o que aconteceu no Esporte Clube São Pedro, né? Exatamente Que abrigou essas finais E foi realmente um sucesso Inclusive, um garoto que jogou ano passado O nome dele é Carlos Eduardo A gente chama ele de Cadu Hoje ele tá lá em Xerém Já passou, né? Nem te falei, né? Tô falando agora Ele passou na peneira lá do Fluminense Quer dizer, foi escolhido no campeonato que nós fomos Fez a avaliação E agora tá no meio do grupo Tá sendo avaliado no meio do grupo E já recebi elogio Eu perguntei, né? Um feedback, né? Pra saber como que ele tá E recebi o elogio Os caras tão gostando dele Acredito que no máximo as duas semanas Deve dar uma resposta Ou positiva ou negativa Se ele vai realmente ficar no... E essa é a primeira etapa, né? Do jogador, né? Pela peneira... É, a primeira etapa ele já passou Na realidade Ele estaria como se tivesse uma segunda etapa Que é sendo avaliado no meio do grupo Do grupo, né? É um pouco mais difícil, né? É, é mais difícil Porque são garotos melhores, né? Apesar que na peneira também O que que acontece? Às vezes quando o garoto é bom É... Tem muita dificuldade na peneira também Porque às vezes treina com garotos Que não são bons E é cada um por si E Deus pra todo, né? Então o garoto faz o que quer Às vezes ele quer driblar demais Ele prejudica o cara bom Às vezes numa peneira Já no grupo não No grupo as dificuldades já são outras Tipo assim, esse cara tá vindo de fora Tá chegando a pegar meu lugar De repente não te dá a bola Às vezes o jogador Mas você vai jogar no meio de negro Bom também É, tem isso, né? É... O Marquinhos disse uma coisa importante, né? Quando eu joguei lá Um tempinho lá no Friburgo Um técnico disse pra mim Não queira driblar muito Aparecer muito Jogue mais pra coletividade E às vezes por imaturidade O jogador, né? Mais novinho Um rapaz Quer realmente driblar mais Aparecer mais E acaba até sendo ceifado De uma peneira Com certeza E o arroz com feijão Às vezes é a melhor opção, né? É, porque... Aparentemente Quer mostrar habilidade Mas às vezes não é isso Que o técnico tá vendo Ele tá vendo outras coisas Mais complexas É isso aí mesmo Ele tá vendo batida na bola A colocação do garoto Né? A intensidade dele Se ele procura o jogo Se ele não procura O domínio de bola dele Ele não é apenas a habilidade Não, não é só a habilidade A habilidade é um ponto É um drible É um drible atrás do outro O que seja A escolha certa de jogada É isso que você tá querendo dizer Eu acredito que a gente se resume aqui A escolha certa da jogada É a hora de driblar? Exatamente Vamos driblar É a hora de tocar A hora que ele tá driblando? É numa... É num determinado lugar do campo Que pode realmente dar o drible Ou ele tá colocando o time dele em risco É, tem isso também Então essas coisas fazem uma diferença O treinador com certeza Eles lá estão preparados pra isso Até o Felipe Júnior hoje Que tá no Real Madrid No começo Quando ele chegou no Real Madrid Tinha potencial Mas ele foi... Foi sinalizado Essa deficiência dele É Momento de driblar Momento de passar a bola Finalizar Tem que saber, né? A hora é certa pra tudo E às vezes só o técnico Por isso que é muito importante Ouvir o técnico É só o técnico Pode lidar Porque ele tá ali na beira de campo Te vendo Te analisando por inteiro, né? É, que a gente chama também De inteligência de jogo Entendeu? O garoto tem que ter essa inteligência Saber se posicionar Jogar sem bola Alguns vem com essa coisa já Já naturalmente, né? Sim E outros não Realmente tem que desenvolver Tem que ter um técnico mais próximo E o que acontece? Tem um jogador que nasce com talento E outros são preparados É, o que acontece na peneira Às vezes o garoto Vem ou um pai ou um treinador E fala Você tem que fazer alguma coisa Especial que tem que aparecer Então o garoto O que ele vai fazer? Prender a bola É, acaba prejudicando O menino Prejudica ele e os outros Olha só Claudio, desculpa O que o Patrick já falou Que há do tempo, né? Do primeiro bloco O doutor Hernandes Está aqui presente Seu amigo O doutor Hernandes, né? É um prazer ter o Hernandes Aqui conosco Isso, está aqui acompanhando O nosso programa Nos bastidores E ele falou que tem muito segredo Para contar Segredo envolve o seu nome E aí eu fico preocupado Com isso, rapaz Porque o Patrick como é diretor Fica assoprando aqui no meu ouvido Daqui a pouco No meio do nada Eu solto aqui Será que eu não estou me lembrando não? Mas Alguma coisa assim grave Quando você esquece A pessoa foi fruta na cabeça 14 anos 14 anos Mas aí eu não lembro mesmo Faz muito tempo Beleza então Um breve intervalo Voltaremos já Não saia daí É rapidinho Vetorial Gesso e Decorações Especializada em drywall Placas 3D Steel frame Acessórios Instalação e venda Temos preços especiais Para profissionais E para te facilitar Entregamos tudo na sua obra Na hora de construir Ou reformar O lugar certo É a Vetorial Gesso e Decorações Avenida Manuel Carneiro de Menezes 207 Loja 4 Ponte da Saudade Telefone 2212 1131 WhatsApp 98183 1159 A mania de boleiro Chegou em Olaria Conheça a maior e mais completa Loja de artigos de futebol De Nova Friburgo Produtos oficiais E licenciados Pelos principais times cariocas Você encontra itens do Vasco Botafogo Fluminense Flamengo E dos principais clubes da Europa Garanta os seus produtos Na rua Presidente Getúlio Vargas Número 45 Loja 2 Visite também a nossa unidade no centro No Cadima Shopping Loja 161 No primeiro piso Mania de boleiro Venha você também expressar A paixão pelo seu time Centro Educacional Ponto de Partida Garanta a educação do seu filho Em um lugar de qualidade Um espaço envolvente Confortável e moderno Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais Do maternal ao quinto ano Integral ou parcial Um novo conceito de educar com qualidade Rua Luiz Berbate 24 Olaria Centro Educacional Ponto de Partida Educando para uma infância de valor Matrículas abertas Há mais de 25 anos no mercado O Grupo SAF conquista a confiança de seus associados E fortalece laços em diversas regiões Novos projetos Novas áreas de atuação Novas parcerias São mais benefícios para você Sua família Empresa E para os amigos que vão chegar A marca SAF tem reconhecimento nacional Porque trabalha para você Atenta às necessidades de cada vida social Grupo SAF O seu amigo de todas as horas Ande sempre na moda Na Original Style Multimarcas e importados Aqui você encontra roupas femininas Masculinas Calçados e acessórios Sem contar com a grande variedade de vestidos Blusas e jeans Temos o menor preço E o melhor atendimento Aceitamos todos os cartões E dividimos em até 12 vezes sem juros Não perca Vem nos conhecer Loja Original Style Estamos situados na rua João Alberto Knus Número 47 Conselheiro Paulino No coração de conselheiro Pessoal Então não perca tempo Corre para a loja Porque preço, qualidade e atendimento É só aqui Na Original Style Original Style Multimarcas e importados Olá clientes e amigos da Eletrofé Eu sou a Lia Eu estou aqui hoje Na Eletrofé de Olaria Dia 25 de março Para a nossa reinauguração Tornando um sonho realidade E para isso gostaria de agradecer Primeiramente a Deus Por tornar esse sonho possível E também aos nossos amigos Familiares, colaboradores Que se empenharam Para que se realizasse Continuamos aqui No coração de Olaria Na Avenida Presidente Vargas Agora ao lado Da Segunda Igreja Batista E estamos com uma loja Mais ampla Com maior conforto Para você Nosso cliente Estamos com estacionamento Na porta da loja Então você tem maior comodidade Pode parar seu carro Na porta da loja E fazer a sua compra Com maior tranquilidade Venha conhecer Estamos com mais variedades De luminárias De material elétrico Você vai se surpreender Estamos te esperando Na Eletrofer de Olaria Eletrofer Iluminando sua vida Horto Belas Artes A mais completa loja E o melhor atendimento De floricultura da região Terra, adubos, humus, hortaliças Plantas, suculentas Pedras e bichos Temos ainda Uma grande quantidade De vasos Cimento Barro E muito mais Deixe seu ambiente Do jeito que sempre sonhou No Horto Belas Artes Avenida Conselheiro Júlio Zarpe 363 Olaria WhatsApp 99959 2458 Nada melhor do que curtir Os bons momentos Com quem a gente gosta Da lanchonete Tutti Frutti Hambúrgueres Salgados Tortas E vários tipos De sanduíches naturais As melhores opções De sucos naturais E sorvete De dar água na boca E tem aquele pãozinho Fresquinho na chapa Com cafezinho especial E uma deliciosa tapioca Feita na hora Qualidade e bom atendimento É na lanchonete Tutti Frutti Praça Getúlio Vargas 185 Centro Em frente a rodoviária urbana Olá galera Sejam bem vindos A Guacerone Automóveis Tudo bem? Muito bom estar com vocês E olha Mostrar pra vocês aí Um pouquinho da nossa loja Guacerone Automóveis Você encontra Todos os modelos Nacionais importados Lembrando que nós temos Pra você também O serviço de encomenda Estamos passando Por um momento De pandemia Então você que está No conforto da sua casa E está pensando em comprar Ou trocar o seu poçante Entre em contato conosco Está aí o nosso contato Delivery 97402-3551 Nós vamos te atender Vamos levar o carro Até a sua casa Totalmente higienizado E preparado Justamente pra não trazer Nenhum tipo de problema Até a sua casa Nosso compromisso Continua sendo Com a sua satisfação Em levar produtos De qualidade Com preços de qualidade E lógico O atendimento Campeão Que você já conhece Então olha Olha essas mercadorias Só mercadoria top de linha Todas elas revisadas E lembrando Com um ano de garantia Que é uma exclusividade Guacerone Automóveis As menores taxas do mercado Você encontra aqui Banco Santander Banco Safra Banco Itaú Nós temos todas as financeiras BV financeiras Justamente pra atender você Com as menores taxas da cidade E mesmo com esse momento De pandemia Continuamos com nossa taxa De feirão E olha Taxas reduzidas Pra você não sair Pagando mais caro Em outro lugar Então olha Não perde tempo não Vem pra Guacerone Obrigado Até a próxima Na hora de fazer suas compras Prefira sempre o Mercado Erínger Uma estrutura completa Para melhor atender Oferece açougue com carnes em geral Carnes maturadas Tudo para seu churrasco Com variedade e qualidade Sessão de hortifruti Com frutas Verduras e legumes fresquinhos E todos os dias Uma oferta especial Pra você e sua família Rua Pacheco do Almo 180 Prado Mercado Erínger Mais economia no seu lar A tradição faz a diferença Esquina 2 O lugar ideal para saborear aquela picanha Com comodidade e conforto Atendimento especial Estilo e sabor E o que todos esperavam Cadô Anexo ao Esquina 2 O mais novo e amplo espaço Dedicado exclusivamente A culinária milenar japonesa Em um ambiente descontraído Moderno e aconchegante Esquina 2 Picanha e comida japonesa No Paissandu Carinho Companheirismo E fidelidade Estas incríveis criaturas Nos fazem felizes Nos enchendo de amor A Neopet Shop Sabe bem disso E da importância De cada um deles Em sua vida Por isso Há 40 anos Está com você Levando o melhor Em alimentos Medicamentos Higiene E claro Aqueles mimos Que o seu pet adora Neopet Shop Bichinhos saudáveis Famílias felizes A cada dia A cada passo A cada movimento Que fazemos É pensando no melhor Para você Há 10 anos Começamos a construir Essa história Com confiança Profissionalismo E dedicação E hoje A Estação Saúde Tem a sua cara Seu jeito E tudo Que você precisa Te queremos Com saúde E feliz Estação Saúde Fazer parte Da sua vida É o nosso Maior presente Preços imbatíveis Só no varejão Da construção Preço bom Telha colonial 2,42 por 88 94,90 Telha 2,44 por 1,10 Eternite 62,90 Toneira com filtro gourmet 1 quarto de volta 99,90 Churrasqueira Tijolinho 55 centímetros 599 reais A maior variedade E os melhores preços De pisos da região Você só encontra aqui No varejão da construção Preço bom Parcelamos em até 10 vezes nos cartões Entrega rápida Melhores preços E melhor atendimento Você só encontra aqui Varejão da construção Preço bom Rua Coronel Zamite 165 Bairro Ipu Atrás do mercado Das flores Telefone 2522 6050 Varejão da construção Preço bom No churrasquinho Grill e sushi Além do suculento Espetão de picanha Você desfruta Da nossa cozinha japonesa Com o melhor Sushimen da cidade As duas opções Em um só lugar Um ambiente familiar E muito confortável Que tal uma picanha Completa Com 5 guarnições Mais entrada De pão de alho E linguiça grátis Por apenas 114 reais Isso mesmo 114 reais E para sua maior Comodidade Faça o seu pedido Sem sair de casa Acessando o site www.churrasquimofriburgo.com.br Churrasquinho Grill Sushi Rua Pastor Meier Paissandu Delivery 2523 9792 Muito bem De volta Do intervalo Agora para falar Da Copa Janela Das Andorinhas Que vai começar No dia 24 Agora né Cláudio A bola vai rolar Lá na terra Do Kaqui Não vou fazer a piada Não Essa piada É velha Todo mundo pergunta Ele vai fazer essa piada De novo Do Kaqui Acabou o Kaqui Tu continua É isso aí Lá na janela das andorinhas Nós vamos ter Mais um campeonato Na realidade É uma copa É uma copa Uma copa Copa a janela das andorinhas Que começa no dia 24 Do 4 E tem o seu término Programado É No dia 17 Do 7 São oito times É O nome dos times Janela Corrego Dantas Amigos Unidos Marajói JDA Rezende Rui Sanglar E Canjica É São oito times aí Buscando né Esse título né Então no dia 1 No dia 1 Primeira rodada Dia 24 Do 4 10 horas JDA Que é o time da casa Contra Amigos Unidos Meio dia Rui Sanglar Contra Janela E as 14 horas Marajói Contra Canjica Que nome né Canjica né Agora O Claudio Janela Das andorinhas Tem um ataque Com o Marcinho Ronaldinho E o Nilson né É um time Forte Que vem forte Para essa copa É o time da casa É o time da casa Vem com o time forte Alguns times São incógnitas Como o Canjica Que a gente precisa Conhecer mais Amigos Unidos Vem fazendo Alguns amistosos Com o Laria Fez alguns O Rezende Também Então Eu acho que Essa copa Janelas andorinhas Também vai mostrar Uma outra face Outros times Que a gente Não tem acompanhado Tão de perto A verdade é essa A gente vai poder Também conhecer Outros jogadores Algumas revelações Creio que vai ser Uma bela copa Com certeza A gente manda um abraço Aqui para o nosso amigo Jump E também Para o seu Hélio Fonseca Em janela das andorinhas O Hélio é o prefeito De janela das andorinhas Todo mundo gosta do Hélio A gente vai lá Na venda dele No campo E ele recebe a gente Como se estivesse recebendo Na casa Sempre com muito carinho Filho Jump Também Eles gostam Do que fazem Sempre ali Abrigando as copas Os campeonatos Cuidando da estrutura Então é muito bom Ter Esses abnegados Do futebol Que fazem girar A roda Que fazem acontecer Realmente O futebol Em Nova Friburgo Agora No sábado Teve o treinamento Do Friburgo Esporte No Sub-17 Aí depois do treinamento Fomos para a janela Das andorinhas Lá no cantinho do peixe Nosso amigo Kernen E toda a equipe lá Almoçamos Aquele peixinho top demais Aquela comida top Eu estava lá em Niterói E eles me mandaram Uma foto lá De toda a equipe técnica Lá do Friburgo Esporte Num lugar agradável Que é o cantinho Que a gente sempre fala aqui Uma colidária maravilhosa Um atendimento Maravilhoso também Num lugar aprazível Sobre a direção do Kernen E sua equipe A quem não conhece Vai lá prestigiar Porque é muito bom Com certeza E depois do almoço Fomos até O Mercado São Jorge Do seu Hélio O Hélio Fonseca E olha só essa foto Da comissão técnica Não vamos falar o nome Olha só Ô Claudio Que desagradável Olha aí Essa imagem Estava descansando ali Estava muito à vontade Parece que estava muito à vontade É um membro da comissão técnica Do Friburgo Esporte Não sei que é o membro Está com uma carinha ali na frente Em chapéu Aquele é o famoso pirulito Para o carro não estacionar E nem bater De fato O seu homem tomou cuidado Ele botou uns três pirulitos ali na frente O carro não bater E esse rapaz aí confundiu Achou que era um bom Será que eles estavam ali E ficou bem à vontade Deixa o Marcos Brana falar Ficou bem à vontade O cara confunde mesmo Que está acostumado já Nada a declarar não Não Cada um As imagens falam mais do que a da vida É Cada um faz o que a da vida Ele só está sentado ali Coitado Está descansando Está descansando Eu acho que É depois do almoço Agradável Presta atenção Presta atenção De Tras Janelas Andorinhas Um lugar verde Maravilhoso Aí você vai no cantinho do peixe Que é maravilhoso Do jeito que é Que a gente sempre vai E a gente sempre fica Muita vontade lá Depois você Vai no seu Hélio Que é o prefeito da região Você fica à vontade E faz o que fez ali O nosso companheiro Mas ficou à vontade Até demais Mas Pode falar o nome não 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 fala Não fala Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Nós esperamos um bom trabalho dele Beleza Que desagradável Realmente Futebol tem cada história Temos que criar um quadro aqui Só de fofoca Fofocalizando Esse programa está virando Um programa de fofoca Já te falei isso O povo dá mole O povo dá mole Aí é complicado demais Olha só O Marcos Miranda Em Nova Friburgo A gente sabe que Está uma carência Danada De goleiros É verdade Está faltando goleiro Para tudo que é lado Se tiver um campeonato Com dez times Para conseguir dois goleiros Para cada time Fica quase impossível A gente conversou Com o goleiro Afonso Que hoje é treinador De goleiros Do projeto Camisa 1 Para falar sobre Essa situação Veja só Acredito que não seja Uma carência Nós temos aqui no projeto Mais de cinquenta alunos Pessoas que já têm Vindo ao projeto E acredito eu Que o que sempre faltou Foi que essas pessoas Nunca fizeram um trabalho técnico A nível profissional E hoje é realmente O que eu busco estar fazendo Diante do projeto Camisa 1 Então aqueles que Nunca tiveram um treinamento Um algo específico Agora está conseguindo evoluir E entender melhor a profissão E a posição na verdade E pode se tornar E se tornar uma profissão Espero que daqui a meses Ou até anos Eu consiga Já ter um nível técnico Alcançado um nível técnico Junto com esses meninos Bem melhor E isso é natural Que ocorra Até porque Eles têm me dado Um respaldo E uma evolução Diante dos treinamentos Aqui bem grande Então não acredito Seja uma carência E sim Algo que Não foi trabalhado Até então Com nenhum desses rapazes Cadastrado tem Sessenta e três meninos Num grupo de WhatsApp Eu tenho Hoje Oitenta mais ou menos Sendo que Oito Oito, cinco São pais e mães de alunos Então Você vê que não é uma carência Muitos aí Rapazes têm buscado Nosso projeto Está vendo Uma menina A Maria veio treinar Com a gente É a primeira E aquela Pessoa Eu vou colocar assim Seja menino Seja menina Seja homem Mulher Que procure Que goste da posição Venha aí Estar com a gente Que quem sabe A gente acaba Com essa Perspectiva Essa fala ruim Que é A carência de goleiro Eu acredito que não Acredito que seja Realmente Essa parte Que ainda não evoluiu Dentro da cidade E a gente está aí Para que isso ocorra E que isso melhore Dentro de alguns meses Dentro da cidade Alguns já Me perguntaram Já indicaram Alguns rapazes meus Ainda Tem Tem cobrado Algumas vezes Para jogar Outros não E acredito que a gente Só vai evoluir Se a gente jogar Então Aqueles que entendem Que não precisam cobrar Eles vão e jogam Aqueles que entendem E que estão Num nível melhor Eles vão cobrar Para jogar Mas aquele time Também Nós estamos aí Com vários times Em Friburgo Seja só site Seja campo Que procura um goleiro Procura também O Projeto Camisa 1 Que a gente vai ter Já um Um leque De opções O cara que escolhe Talvez a idade Qual a característica Que é do goleiro E a gente tem Um seleto grupo Lá para indicar Isso expandiu muito O futebol feminino No Brasil E acredito eu Que em breve Aquelas meninas Que ainda tem Aquela vergonha Vai perder Porque Maria É uma prova disso Está aí Uma menina Que já acompanhava O nosso trabalho O meu trabalho Diante do Friburguense Era também Uma torcedora E hoje tem a possibilidade De treinar junto com a gente Está aí Nosso amigo Afonso Do Projeto Camisa 1 Afonso falou Que realmente Não tem tanta carência Não Que ele acredita Porque não tinha Um trabalho Como o dele agora É O Afonso Faz um excelente trabalho Lá no Friburguense Utiliza as dependências Inclusive Da minha escolinha Tem 4 E está indo Um talvez Essa semana E tem feito E tem evoluído Muitos garotos Eu não posso reclamar No momento Eu não posso reclamar De goleiro Tanto no 11 Eu tenho 2 garotos E no sub E no sub 3 Eu também tenho 2 E todos os 4 Têm feito trabalho Com o Afonso E estou levando Mais um Afonso Ele esteve comigo Semana passada E talvez Essa semana Esteja te procurando Para realizar Esse trabalho técnico Muito bem feito Pelo Afonso Marquinhos Essa história Essa frase Uma boa equipe Começa por um bom goleiro É cada dia Mais verdadeira Sempre foi Sempre Um goleiro Por isso Eu sou contratado Sempre para jogar No time Tempo do Burgo Só de expulsão Lá do veterano De isso aqui Mas tudo bem Mão de ofácil Nós tivemos Magno Lá na final Da Super Coparena Nós vimos 3 falhas De goleiros bons São bons goleiros Mas foram 3 falhas Que acabou pesando No resultado Da final Sem dúvida Um goleiro decide o jogo É aquilo que a gente chama De sofrer Quando você começa a sofrer Você está jogando O outro time Está te amassando Aí ali você depende De um bom goleiro Entendeu? Porque muitas vezes Um time O goleiro segura Tudo lá atrás Você jogando Para uma bola Vai lá E decide o jogo Foi o que aconteceu Na Super Coparena No surto de fora da área O goleiro Foi pegar a bola Aqui da cima A bola passou Quantas vezes Nós já saímos fora Porque um goleiro Não foi bem E quantas vezes Você é até campeão Mas tem essa carência De goleiro Novo Friburgo Quer dizer O próprio Friburgo Esporte Vai colocar o time No Campeonato Municipal Sub-17 Está com dificuldade De arrumar goleiros Nessa categoria De 15 Até 17 anos Aí são quantos times? São acho que 7 8 times 8 com Bom Jardim 7 times de Friburgo E 1 de Bom Jardim 8 goleiros Titular Vamos dizer assim 8 E tem que ter um reserva Que é que eu fico no gol Não Aí coloca o menino Na linha Para treinar Porque é uma escolinha Aí quer dizer A menina vai treinando Treinando Muitas vezes Não consegue desenvolver Um bom futebol E perde a chance De ser um bom goleiro É isso Isso aí A gente depois Tem que conversar com o pai Conversar com a criança Só quem está para brincar É a nossa cultura É uma cultura Do futebol ofensivo Um futebol de ataque Onde os meninos Se interessam muito De jogar no ataque Do meio da frente É Há quem diga Que se nada deu certo Joga no gol Não tem gol Na minha pelada A gente ouvia muito isso Você não sabe jogar Você não sabe jogar Não joga em nenhuma posição Pode pegar a luva Fica no gol mesmo Participa com a gente E não é só isso não O Cláudio É zagueiro também Zagueiro também Você bota um garoto Às vezes o garoto Ele é Bem fraquinho de bola Vamos botar a palavra Fraco Ele não Você vê Sente que ele não tem habilidade Não sei o que Quer dizer Na defesa Dá para ele pelo menos Tirar a bola E ir ali E ir desenvolvendo Aí o pai Fala assim Não, deixa ele jogar No meio Que no meio A bola vai estar Mais presente Aí ele acha Que ele vai desenvolver Mas no meio Só que no meio O garoto quebra O garoto não consegue Não consegue E principalmente E às vezes você vê Garoto pedindo Para jogar no ataque Sem característica Nenhuma de atacante Um garoto que não sabe Um garoto que não sabe Concluir Um garoto que não sabe Girar Não sabe fazer um pivô Cheio de deficiência É o pai que quer que o filho Seja o Neymar da vida É o pai que sonha O garoto que você bota lá Daqui a pouquinho O garoto está lá Que coisa né Hoje em dia Está difícil Essa situação Olha Eu tenho hora que Eu não sei nem o que falar Nesse programa mais Está virando O fato é que a gente Respeita todo mundo Os rostos de todo mundo É Que o programa É democrático Está aqui de terno e gravata Todo bonito E vai visitar lá A janela de Zandolins Para poder ver o pirulito Gente será que aqui no centro Não tem pirulito? Exatamente Não estou entendendo Olha que situação complicada Um breve intervalo Voltaremos já Não saia daí É rapidinho Vetorial Gesso e Decorações Especializada em drywall Placas 3D Steel frame Acessórios Instalação e venda Temos preços especiais Para profissionais E para te facilitar Entregamos tudo Na sua obra Na hora de construir Ou reformar O lugar certo É a Vetorial Gesso e Decorações Avenida Manuel Carneiro De Menezes 207 Loja 4 Ponte da Saudade Telefone 2212 1131 WhatsApp 98183 1159 A mania de boleiro Chegou em olaria Conheça a maior E mais completa Loja de artigos De futebol De Nova Friburgo Produtos oficiais E licenciados Pelos principais Times cariocas Você encontra Itens do Vasco Botafogo Fluminense Flamengo E dos principais Clubes da Europa Garanta os seus produtos Na rua Presidente Getúlio Vargas Número 45 Loja 2 Visite também A nossa unidade No centro No Cadima Shopping Loja 161 No primeiro piso Mania de boleiro Venha você também Expressar a paixão Pelo seu time Centro Educacional Ponto de Partida Garanta a educação Do seu filho Em um lugar de qualidade Um espaço envolvente Confortável e moderno Preparado para desenvolver As habilidades cognitivas E emocionais Do maternal ao quinto ano Integral ou parcial Um novo conceito De educar com qualidade Rua Luiz Berbate 24 Olaria Centro Educacional Ponto de Partida Educando para uma infância De valor Matrículas abertas Há mais de 25 anos No mercado O Grupo SAF Conquista a confiança De seus associados E fortalece laços Em diversas regiões Novos projetos Novas áreas De atuação Novas parcerias São mais benefícios Para você Sua família Empresa E para os amigos Que vão chegar A marca SAF Tem reconhecimento nacional Porque trabalha para você Atenta às necessidades De cada vida associada Grupo SAF O seu amigo De todas as horas Ande sempre na moda Na original style Multimarcas e importados Aqui você encontra Roupas femininas Masculinas Calçados e acessórios Sem contar com a grande Variedade de vestidos Blusas e jeans Temos o menor preço E o melhor atendimento Aceitamos todos Os cartões E dividimos Em até 12 vezes Sem juros Não perca Vem nos conhecer Loja original style Estamos situados Na rua João Alberto Quinus Número 47 Conselheiro Paulino No coração de conselheiro Pessoal Então não perca tempo Corre para a loja Porque preço Qualidade E atendimento E atendimento É só aqui Na original style Original style Multimarcas e importados Olá clientes e amigos Da Eletrofé Eu sou a Lia Eu estou aqui hoje Na Eletrofé de Olaria Dia 25 de março Para a nossa reinauguração Tornando um sonho Realidade E para isso Gostaria de agradecer Primeiramente a Deus Por tornar esse sonho Possível E também aos nossos amigos Familiares Colaboradores Que se empenharam Para que se realizasse Continuamos aqui No coração de Olaria Na Avenida Presidente Vargas Agora ao lado Da Segunda Igreja Batista E estamos com uma loja Mais ampla Com maior conforto Para você Nosso cliente Estamos com estacionamento Na porta da loja Então você tem Maior comodidade Pode parar seu carro Na porta da loja E fazer a sua compra Com maior tranquilidade Venha conhecer Estamos com mais Variedade de luminárias De material elétrico Você vai se surpreender Estamos te esperando Na Eletrofer de Olaria Eletrofer Iluminando sua vida Horto Belas Artes A mais completa loja E o melhor atendimento De floricultura Da região Terra Adubos Humus Hortaliças Plantas Suculentas Salgados Salgados Tortas E vários tipos De sanduíches naturais As melhores opções De sucos naturais E sorvete De dar água na boca E tem aquele pãozinho Fresquinho na chapa Com cafezinho especial E uma deliciosa tapioca Feita na hora Qualidade De bom atendimento De bom atendimento É na lanchonete Tutti Frutti Praça Getúlio Vargas 185 Centro Em frente A rodoviária Urbana Olá galera Sejam bem vindos A Guacerone Automóveis Tudo bem? Muito bom estar com vocês E olha Mostrar pra vocês Um pouquinho da nossa loja Guacerone Automóveis Você encontra Todos os modelos Nacionais importados Lembrando que nós Temos pra você Também o serviço De encomenda Estamos passando Por um momento De pandemia Então você Que está no conforto Da sua casa E está pensando Em comprar Ou trocar O seu possante Entre em contato Conosco Está aí o nosso Contato de livre 97402-3551 Nós vamos te atender Vamos levar o carro Até a sua casa Totalmente higienizado E preparado Justamente pra não trazer Nenhum tipo de problema Até a sua casa Nosso compromisso Continua sendo Com a sua satisfação Em levar produtos De qualidade Com preços de qualidade E lógico O atendimento Campeão Que você já conhece Então olha Olha essas mercadorias Só mercadoria Top de linha Todas elas revisadas E lembrando Com um ano de garantia Que é uma exclusividade Guacerone Automóveis As menores taxas Do mercado Você encontra aqui Banco Santander Banco Safra Banco Itaú Nós temos Todas as financeiras BV financeiras Justamente pra atender Você com as menores Taxas da cidade E mesmo com esse momento De pandemia Continuamos com Nossa taxa de feirão E olha Taxas reduzidas Pra você não sair Pagando mais caro Em outro lugar Então olha Não perde tempo não Vem pra Guacerone Obrigado Até a próxima Na hora de fazer suas compras Prefira sempre o mercado Eringer Uma estrutura completa Para melhor atender Oferece açougue Com carnes em geral Carnes maturadas Tudo para seu churrasco Com variedade e qualidade Sessão de hortifrute Com frutas Verduras e legumes Fresquinhos E todos os dias Uma oferta especial Pra você e sua família Rua Pacheco do Almo 180 Prado Mercado Eringer Mais economia no seu lar A tradição faz a diferença Esquina 2 O lugar ideal para saborear Aquela picanha Com comodidade e conforto Atendimento especial Estilo e sabor E o que todos esperavam Cadô Anexo ao Esquina 2 O mais novo e amplo espaço Dedicado exclusivamente A culinária milenar japonesa Em um ambiente descontraído Moderno e aconchegante Esquina 2 Picanha e comida japonesa No Paissandu Carinho Companheirismo E fidelidade Estas incríveis criaturas Nos fazem felizes Nos enchendo de amor A Neopet Shop Sabe bem disso E da importância de cada um deles Em sua vida Por isso Há 40 anos está com você Levando o melhor em alimentos Medicamentos Higiene E claro Aqueles mimos Que o seu pet adora Neopet Shop Bichinhos saudáveis Famílias felizes A cada dia A cada passo A cada movimento que fazemos É pensando no melhor Para você Há 10 anos Começamos a construir essa história Com confiança Profissionalismo E dedicação E hoje A Estação Saúde Tem a sua cara Seu jeito E tudo o que você precisa Te queremos com saúde E feliz Estação Saúde Fazer parte da sua vida É o nosso maior presente Preços imbatíveis Só no Varejão da Construção Preço bom Telha Colonial 2,42 por 88 94,90 Telha 2,44 por 1,10 Eternite 62,90 Toneira com filtro gourmet 1 quarto de volta 99,90 Churrasqueira Tijolinho 55 centímetros 599 reais A maior variedade E os melhores preços De pisos da região Você só encontra aqui No Varejão da Construção Preço bom Parcelamos em até 10 vezes Nos cartões Entrega rápida Melhores preços E melhor atendimento Você só encontra aqui Varejão da Construção Preço bom Rua Coronel Zamite 165 Bairro Ipu Atrás do Mercado das Flores Telefone 2522 6050 Varejão da Construção Preço bom No Churrasquinho Grill e Sushi Além do suculento Espetão de picanha Você desfruta Da nossa cozinha japonesa Com o melhor Sushimen da cidade As duas opções Em um só lugar Um ambiente familiar E muito confortável Que tal uma picanha Completa com 5 guarnições Mais entrada de pão de alho E linguiça grátis Por apenas 114 reais Isso mesmo 114 reais E para sua maior comodidade Faça o seu pedido Sem encerre de casa Acessando o site www.churrasquimofriburgo.com.br Churrasquinho Grill Sushi Rua Pastor Meier Paissandu Delivery 2523 9792 Muito bem De volta do intervalo Quem será o membro Da comissão técnica Do Friburgo Esporte Que está sentado Em cima de um pirulito Em frente A mercearia São Jorge Mercearia Do Hélio Fonseca Lá em janela Dos andorinhos Foi longe Quem é Esse rapaz aí O Cláudio Amigão Eu suspeito Mas eu não posso Eu estou vendo Na foto Essa foto aí Está sozinho Um rapaz Parece que é um rapaz Que a gente sempre fala Aqui Olha lá Matheus Cabanhas No fundo Com o goleiro Lucas Quem será Esse rapaz aí Está bem confortável Tranquilo Mexendo no celular Ficou bem à vontade Realmente Está certo Que situação Olha só Vamos falar De Friburguense De Tricolor da Serra Gerson Andreotti É o novo técnico E o gerente de futebol Do Friburguense José Eduardo Siqueira Falou com a gente Veja só Cara É um Um grande amigo Antes de ser Um grande treinador Responsável Direto pela subida Do Friburguense 2011 E as campanhas De 12 13 14 Na primeira divisão Já se tem Uma identificação Muito grande Com o Friburgo Uma identificação Muito grande Com o Friburguense É uma cidade Que Praticamente Escolheu Para morar E agora É o momento Que a gente Mais precisa Depois de pandemia Depois de Todos os problemas Que as pessoas Estão me vendo Repetir bastante Na questão financeira Mesmo indo embora Aquelas caseiras Direto Vai fazer parte Da comissão E aí o Gesso Um pedido nosso Entendeu esse momento E eu falei Já vamos iniciar O trabalho A gente tem Todo um primeiro Turno Que Termina No início De junho E mais Se Deus quiser As decisões Desse primeiro turno E depois A gente tem Tempo Para Trazer Um outro Comando Ou aproveitar Os próprios Que estão aqui dentro Com um pouquinho Mais de Tranquilidade Com um pouquinho Mais de experiência Já que o Gesso Vai estar junto Nesse um mês e meio Praticamente Com a gente Então a ideia Do Gesso É essa É um paliativo É um cara Que Eu sinto Que ele É feliz demais Quando ele chega Em Friburgo Quando ele está Nesse ambiente Aqui com a gente Tenho certeza Que Vai ser muito bom Pelo respeito Que todos os jogadores Têm no seu trabalho Então estou feliz demais Agradecido ao Gesso Porque assim Muito mais Que o lado profissional É o lado humano O lado da consideração Da gratidão Os sentimentos são raros Nos dias de hoje E essa é uma realidade Que a gente vem vivendo O futebol tem que ser feito De forma profissional De forma financeira Trabalhada Todo mundo fala aí Em futebol De clube empresa Mas Esses projetos aí Para clube Que não tem calendário Caso igual Friburguense E mais aí A maioria dos clubes No Brasil Tem sido muito difícil Nos últimos anos E a gente vai envolvendo A forma de fazer Diferente Através da Da credibilidade De tudo que a gente Já conseguiu fazer Para algumas pessoas Elas entendendo Vem agora Abraçando a causa Abraçando o Friburguense Cláudio Amigão Friburguense Trouxe Gerson Andriotti Cara bem conhecida Da torcida Tricolor Exatamente No último programa Aqui nós falamos Que o Friburguense E até o Volta Redondo Volta Redondo Estavam sem técnico O Volta Redondo Conseguiu Seu técnico Já tem técnico E o Friburguense Agora com o Gerson Andriotti Gerson Andriotti Já tem uma boa passagem Pelo Friburguense Em 2011 Naquela Tragédia climática Que teve aqui na cidade Ele treinou o time Numa época muito difícil E conseguiu colocar O Friburguense Na primeira divisão Então em 2012 O Friburguense disputou A primeira divisão Com Gerson Andriotti Ele tem Acompanha o Friburguense Tem um amor pelo clube Tem um amor pelo clube Tem feito bons trabalhos Aqui Em 2016 Também treinou O Macaé Pela Série C Então é um técnico Que tem realmente Muita experiência Em 2013 Foi emprestado Ao Macaé E tem muito a agregar Aqui em Friburgu Vai ter como seus auxiliares Ana Paula Siqueira Que é a preparadora física O Afonso Que é o preparador de goleiros E o Leonan Também Na equipe técnica É E vale salientar Como o José Eduardo Siqueira falou Que ele fica por pouco tempo Pelo menos no primeiro turno Do campeonato Exatamente Até junho Me parece até junho Que o Gerson Andriotti Vai ficar no Friburguense E a gente deseja a ele E o Friburguense Boa sorte Pelo menos Estavam todos aflitos Que não Que não tinham Na equipe técnica Como assim? Começar um trabalho Já com todas as dificuldades Não tinha nem uma equipe técnica E o Siqueira Vai ganhar um tempo Então pra arrumar outra pessoa Exatamente Depois que o Gerson Andriotti Partir pra Portugal É Que vai Que o Gerson Andriotti Não ficará muito tempo Já avisou No Friburguense E o Friburguense O Friburguense também passa por dificuldades financeiras Mas a gente sempre Não acabou Passa por dificuldades financeiras Passa por dificuldades financeiras Como todos os times do interior do Rio Passos Por problemas de cota De TV Divisão Problema político Enfraquecimento Campeonato Antigamente Carioca Que realmente recebia Maior atenção Era mais alongado Mais fortalecido E hoje Praticamente Eles fazem um campeonato resumido Pra acabar logo Não é? Pra não espremer as datas Com certeza Então os times pequenos Sofrem muito com isso E o Friburguense Não é diferente Tem sofrido Mas a gente espera Que a população Que a gente goste muito mais das coisas Das nossas coisas E o Friburguense É uma das coisas Que fazem parte da história de Friburgo Gostar mais Se envolver com as coisas da cidade Então a gente deseja isso Não só como Friburguense Mas brasileiro Que a gente goste mais das nossas coisas E ajude mais Dê mais valor A tudo que nós temos aqui Com certeza O time da Serra Estreia no Campeonato Carioca Da Série A2 No dia 4 de maio Contra o Volta Redonda Não será vida fácil Para o Prisão Volta Redonda Caiu Da primeira pra segunda Já disputa Já logo de cara A segunda divisão Marcos Miranda E vitória Dentro de casa É sempre bom Né? É Realmente O Friburguense vai começar A pegar no osso Né? Vai pegar uma pedreira Logo de início Mas o fator casa Tem que contar Né? Sem dúvida Né? Eu ouvi dizer uma vez Que na Europa Não é tanto assim No fator casa No Brasil Que é assim Entendeu? O fator casa Conta muito Né? A gente Acha uma vergonha Perder em casa Tem que ganhar E as vezes Antigamente era assim Né? Tinha que ganhar de qualquer jeito Então era na pancada Era em tudo Era na pressão Tinha que ganhar Hoje isso acabou um pouco É Se perder em casa E ganhar fora É E eu acho muito Do futebol sul-americano Até por conta dos campos Que os campos As arquibancadas Eram muito próximas Aos campos Assim Sem muita segurança Torcida muito em cima Até o Maracanã Antigamente Né? Você via ali a geral Né? A torcida em cima Do juiz Você não vai contar A história do Maracanã Não Eu não vou contar Até porque Mas que era maravilhoso A primeira vez que eu fui no Maracanã Aquela geral Eu vou marcar um programa com você Um barulho ensurdecedor Maravilhoso Que eu não vi mais Mudou muito Beleza A Patrick já avisou Não deixa a Cláudia ficar falando Não O Cláudia vai contar bastante A história do Maracanã Aí, quer dizer O programa é curto É verdade E é uma história maravilhosa Sim, sem dúvida Do futebol mundial Com certeza Então depois No intervalo Tudo sobre O Campeonato Municipal Sub-17 Que vai começar no dia 30 Não saia daí É rapidinho A mania de boleiro Chegou em Olaria Conheça a maior E mais completa Loja de artigos de futebol De Nova Friburgo Produtos oficiais E licenciados Pelos principais times cariocas Você encontra itens Do Vasco Botafogo Fluminense Flamengo E dos principais clubes da Europa Garanta os seus produtos Na rua Presidente Getúlio Vargas Número 45 Loja 2 Visite também a nossa unidade no centro No Cadima Shopping Loja 161 No primeiro piso Mania de boleiro Venha você também expressar a paixão A paixão pelo seu time Nada melhor do que curtir os bons momentos Com quem a gente gosta Na lanchonete Tutti Frutti Hambúrgueres Salgados Tortas E vários tipos de sanduíches naturais As melhores opções De sucos naturais E sorvete de dar água na boca E tem aquele pãozinho fresquinho na chapa Com cafezinho especial E uma deliciosa tapioca feita na hora Qualidade e bom atendimento É na lanchonete Tutti Frutti Praça Getúlio Vargas 185 Centro Em frente a rodoviária urbana Muito bem De volta do intervalo Agora pra falar do campeonato municipal Sub-17 Mas antes Uma informação importante Olha Essa produção do programa Cláudio Dessa vez O que arrumaram dessa vez? Jesus cara Olha A visita do doutor Hernandes Né? Hernandes né? Eu Disseram aqui pra mim Que tá criando um alvoroço Aqui um alvoroço Nos bastidores da nova TV Isso Ele quer ser voluntário Pra ser massagista do Friburguense Não Você sabe que o doutor Hernandes Tem múltiplas habilidades Múltiplas habilidades Que um dia vamos trazer ele aqui pra jornada Você pode contar? Não Não Eu quero que ele venha aqui na bancada E conte Mais uma delas É Preparador físico É isso? Massagista Massagista Adora né? Massagista Então vamos aqui trazê-lo um dia Pra falar das técnicas De um massagista Ai meu Deus do céu Não tem técnica Beleza Campeonato Municipal sobre 17 Começa no dia 30 Né? Com oito times E o Friburgo Esporte Está se preparando Para esse desafio Aconteceu no sábado No Campo do Pastão Mais um treinamento ali Né? Claro Você já esteve presente Mas você Tá inteirado Né? Estou sempre acompanhando Graças a Deus A tecnologia existe A gente acompanha Manda as informações Estamos com uma expectativa Muito grande Para esse campeonato Né? É um passo a mais Que o Friburgo Esporte Dá E também Ansiosos Pelos outros times Que não é fácil Marquinhos sabe muito bem Montar um time sub-17 Na cidade Não é fácil Então é um campeonato Que está criando Grande expectativa Para todos Mas especificamente Para o Friburgo Esporte Que está Numa primeira empreitada Selecionar jogadores Colocá-los na Né? Na posição certa É diferente É diferente É diferente de um time Que já tem uma base Exatamente Que já vem Ter uma história Que vem com garotos Em categorias inferiores Crescendo ali Como é o caso Do Friburguense É o caso Do Nova Friburgo Do próprio Grêmio Né? Que tem o histórico Vocês não Vocês estão montando Uma equipe Então é Realmente a dificuldade Eu diria que é um projeto Audacioso 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 Então Aí já no No dia 30 Aliás Dia 30 já começa o campeonato Mas no dia 23 Tem um amistoso Contra o Amparo Friburgo Esporte E Amparo Lá no campo do Amparo 9 da manhã Né? E tem que realmente Jogar amistoso Né? É isso E eu fiquei bolado Oito times Eu achei que não ia conseguir Quatro Quando começou Me chamaram Eu falei Eu não tenho Eu não tenho como participar Avisei Gotei direitinho Que eu tinha que tomar conta Das minhas categorias Que era na Copa Noroeste Estava sem profissional Para isso E sem time também Não estou treinando Eu falei assim O que eu tiver Eu envio para os outros times Não tem que ser Surpreendeu positivamente Então Surpreendeu positivamente A gente fica feliz Entendeu? Com a quantidade de times É E assim tem que ser Tomara que dê tudo certo Que encontre novos talentos Que forme bastante cidadãos aí Entendeu? Que bote no caminho do esporte É Nós ficamos em segundo lugar E vocês foram lá Perdemos uns pênaltis Não foi isso Na final Então fizemos uma excelente campanha Inclusive Não é chorar Mas Eu na minha opinião Acredito que na opinião de vocês Nós amassamos Jogamos muito mais Será que você vai ser um novo treinador? Eu não sei Depende de Tem que ser convocado Tem que ser convocado Tem que ser um novo contrato Esses jogadores no campeonato Marcos Tem que ver se ele quer De repente já tem outro nome Olha o Geraldo Olha aí Já está deixando o cargo à disposição Já está deixando o cargo à disposição E fez uma belíssima campanha É Nossa campanha foi boa Um jogo que Jogou muito bem Jogou muito bem Poderia Ter saído o vencedor Não saiu Mas poderia Jogou muito bem Beleza Então Tempo esgotado Marcos Miranda Você estava espirrando bastante Durante o programa Está meio gripado Está meio entubado Suíça Está com vírus Entubado Essa mudança de clima Esfriou rapidamente De quinta para cá Esfriou muito Então Acho que foi isso Beleza então Então dia 23 Lá no campo do Amparo Tem um amistoso Triburgo Esporte Contra Amparo Um abraço aqui Para o nosso amigo Roosevelt Ratinho Que vai ser o técnico Acredito do Sub-17 E também para o presidente Gugu Gugu que tem um jacu Mais forte dele é o jacu Um abraço também Para o nosso amigo Souza De Conselheiro Paulino Que está dando essa moral Para o Friburgo Esporte Cedendo o campo Para a gente fazer os treinamentos O Cláudio Tempo bater palma Para o Gugu Para o Souza Realmente Gugu que chegou Com o time do Amparo Não precisa contar a história De novo não Vamos contar Mas vamos bater palma Também Que ele já está Recolocando o Amparo Onde o Amparo Merece Chegou a duas finais Não venceu Não levou O primeiro lugar Mas fez um trabalho Bom e vai Ganhar E agora com esse novo projeto Sub-17 Beleza então Então é importante Estar apoiando sempre o Esporte Todo mundo junto ali Consegue fazer acontecer E vai acontecer Souza E emprestando o campo Dando apoio lá também Gugu, Roosevelt Todos emprestando Janelas Andorinhas Com o Helio E as coisas Vão acontecendo Tudo voltando à normalidade Até mais forte Do que antigamente Cláudio Obrigado pela sua participação Marcante Você deixa por último Marquinhos Fala você primeiro Suas considerações finais Não É agradecer aí Mais uma vez Estar falando não só Do Guerreirinho Como Do Esporte Friburguense Dos garotos É sempre muito gratificante É muito Fico muito feliz Em poder falar dos garotos E ontem mesmo Estava lá no Estuqui Né Aí Eu olhei o time do Corgo Danta Aquilo eu fiquei Eu falei assim Não, o Corgo Danta Tem uns 5 garotos Que participaram Da minha escolinha Fui olhar Os 11 Os 11 jogaram Na minha escolinha Tudo garoto de Do Corgo Danta 18, 19, 20, 21 anos Então Marcos Os 11 jogadores Que participaram Na minha escolinha Então antes de finalizar Mandou um abraço Aqui pro Somália Que fez aniversário Exatamente Festinha particular Não convidou ninguém É verdade Levou as meninas Fake news Fez festinha Fez isso? Fez uma festa E não convidou a equipe técnica Do Friburgo Esporte? Não, ainda bem que não convidou E eu não iria mesmo Não, ele preferiu levar só as meninas Fake news Isso é grave Isso é grave Tanto é que não compareceu Lá no campo do Pastão No sábado Porque o Somália Faz parte da comissão Seis horas da manhã E não conseguiu aparecer Exatamente Até agora Ninguém tem notícia Do menino O Marcos Miranda Que desagradável Olha O Patrick vai ter que conversar Porque a gente precisa De uma pessoa comprometida Na equipe técnica Do Friburgo Esporte É técnico Técnico jogador No caso Que é suspenso Da Copa em Janeiro As Andorinhas Daqui a pouco Ah, aí tem aquela história Não, ah, é o fulano de tal É o Cabanhas Ah, então libera ele Que depois devagarzinho Eu vou pegando ele Assim mesmo Vou pegando ele Vou ajeitando Uma parada assim doida Eu não entendi essa Libera o jogador Durante a competição Vai ajeitando Vai pegando Não, eu não entendi isso Vamos ver se a gente consegue Explicar Pegar mais informações Explicar isso em um outro programa E evidente Desses campeonatos todos Que nós estamos falando aqui Nós vamos esmiuçar Bastante Sobre esses jogos aí Eu quero um quadro No programa Pra poder fazer Não fofoca não Eu ia dar informação Jornalista Não faz fofoca Você mesmo disse Você vai colocar Você mesmo se prontificou A ser o repórter De vestiário Vai ser o repórter de vestiário? Eu não Deixa pra Marcos Miranda Não Precisamos Precisamos de um esporte Precisamos de um repórter De vestiário Então A vaga está aí aberta É só ligar pra TV Quem quiser Liga pra direção Até o doutor Até o doutor Está querendo a vaga Ah o doutor Mas já vai Mas massagista Ele quer estar no meio Ele quer estar no meio Aqui um abraço também Para o nosso amigo Botafoguense Apaixonado Sabe quem? Que é o Botafoguense Apaixonado? Do esporte Do São Pedro Erando Erando Seu Erando Que também cedeu o campo Para fazer os treinamentos Do Futebol do Esporte Nossa Erando É top demais Seu Erando Botafogo venceu Que bom né Venceu o Ceará E por 3 Maravilha Maravilha Agora vai Seu Erando Agora vai Não sei pra onde Mas tem que ir né O Ceará não venceu Palmeiras Do último jogo É Então o Botafogo Está do bom Esperando Estamos juntos O Marcos Miranda Acabou Beleza? Está ótimo Obrigado aí pela participação Marcante aqui No Arena do Esporte Marcos Miranda é um cara polêmico Só a equipe Do Arena do Esporte Gosta dele Mas a esposa dele E o filho Porque o restante Sua sogra gosta de você Viva Sogra já foi Já? Marcos Não gostava Gostava A sua sogra gostava de você? Gostava Gostava Bem longe dela né Esse foi o Arena do Esporte Um grande abraço E até a próxima Tchau Gostava 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 Gostava